E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, tamo aqui na competitiva de Inara, Inarinha, Inarona, Inarosa. Inara, meu amor! Tamo Inara, meu amor, meu bem-queri. Momento vergonha alheia. Ué, cad... Ué? Hã? Cês viram? Que louco! Sai! Caraca, esse fogo da Inara é doentio, hein? Fogo da Inara é doido. Vamos lá! Mano, tô curtindo jogar de Inara. Tô curtindo mesmo jogar de Inara, sérião. E eu faço uma Inara meio ofensiva assim, né? Não sei se esses caras devem ficar putos comigo. Deve ficar, né? Mas é muito gostosinho dar esses Daniel aqui com a Inara. Eita! O... O gênio saiu... Saiu daquele jeito, mano. Ai! Vida! Vamos lá, vamos lá... Ararararararara... Eu ainda preciso fazer uma build aqui de... O nome daquele negócio? Agilidade, cara. É uma build que eu quero fazer, agilidade. Boa. Ae. Pega esse Makoa, rapaz. Mano, cadê a cura, cara, desse negócio, mano? O time até agora não recebeu uma cura, velho. A Nara não aguenta, né? A Nara não aguenta se segurar tanto tempo, não. Eu não tô vendo a cura, mano. Sério, não. Não tô vendo onde a Sarah está. Sai! Não! Tomei essa ult! Cara, eu não tô vendo a Sarah no jogo. Será que... Será que tem alguém indo atrás dela? Vou ficar de olho agora nela, cara. Vou ficar bem de olho mesmo nela. Vai ver talzinho indo atrás dela, né? Deixando ela curar. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Bora. Mano, vou ficar de olho na Nara aqui agora, cara. Tá uma coisa muito estranha. Na Nara não, na Sarah. Ó, eu vou seguindo ela. Seguindo. Ela já fez um caminho aqui totalmente de nada a ver. Ó. Tô seguindo ela aqui. Tô seguindo... Ó. Curou o BK, sendo que o BK já tá curado. Tá. Boa. Não. Vem o time não. Ou ela vai vim por aqui, né? Ou por aqui por trás. Calma. Eita. Tá ali em cima. Ó, cara. Só cura o BK, cara. Mano, ela só tá... Ah, é agora que eu recebi uma cura, mano. Com... Seis minutos de jogo. A primeira cura que eu recebi. É Brincation. Olha aí, estou aqui já na merda. Mano. Essas séries não cura, cara. Que saco, velho. É o tempo todo. Mano, seis minutos de partida eu recebi uma cura dela. Cara, eu vou me sair daqui. Não tem condição. Não tenho... Não tenho coisa, tá? Antes que me perguntem. Olha isso, cara. Eu tô tretando aqui com... Tretando com o Gênesis porque não tem... Esperar curar aqui. É complicado. E na aranha ela é boa, cara. Mas ela tem que ter um suportezinho junto com ela. Apoiando, ajudando. Boa. Tá indo. Pelo menos tá indo. Será que o Gênesis vai voltar ali? Oh, já foi. Fluiu. Vamos ver o que a gente coloca aqui. Será que tem muito cauterizar lá? Cauterizar do Zinda. Eles dois não estão me dando dano, não. Então eu vou colocar a Juvenesse. Ah, pior que o Gênesis do MC, né? Eu não tô recebendo cura da... Deixa eu ver o que eu posso botar. Então eu vou colocar a Cauterizar. Eu boto a Rejuvenesse. Só que eu não tô... Recebendo cura da Ceres. Recebi, tipo, duas curas em dez minutos de partida. Nove minutos. Então, né... É porque ela tá em duo com o BK. Então... Isso que é ruim de duo, né? Porque o cara fica muito preocupado... Em curar o amiguinho. E esquece do... Do que ela deveria curar mesmo, né? Nossa! Eu tomei por trás do... Eita! Caiu umas coisas aqui. Vem cá, Genos. Cadê? Eita! Eu vi nego aqui! Vamo! Tô com o Out aqui. Tô com o Out aqui. Tomei, vamos começar a fronteira! Boa! Nossa! Esse negócio de redução de velocidade é muito chato, moleque! É muito chato! Eita! Já? Essa aqui foi GG Easyzaço Mano, tô curtindo jogar de Nara Serão Olha o nome do cara, Sniper Africano Mano Esses jovens dinâmicos são São muito criativos Com os nomes Olha que ela foi a ult tripla dele Matou Terminus Eu E a E a Serish Vamos ver aqui o placar Como a gente ficou Ganhamos 14 pontinhos Show E Narinha dá assistência pra caramba A gente foi o que menos morreu Do nosso time Foi o que mais deu assistência Só que de eliminações a gente só fez duas Eliminações solo Mas é muito bom, cara Muito bom, muito bom Muito bem Show de bola, cara E Narinha Ela ajuda pra caramba, velho Se ela tiver um suportezinho Que segure ela ali Mano, se tiver um suporte mesmo Que aguente a barra Fica segurando Fique Muito pouco, né Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aqui no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos vídeos Isso é bastante importante E é isso aí, galera Valeu Falou Foi Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho